Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical, onde estudaremos hoje a lição de número 2 do quarto trimestre de 2016, cujo tema é a provisão de Deus em tempos difíceis. Se estes vídeos têm edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo, não deixe de se inscrever no canal que edifica a sua vida e receba semanalmente um novo vídeo para a sua edificação. Não deixe de dar o like, pois fazendo assim estará nos ajudando a compartilhar a preciosa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, venha comigo! Hoje nós iremos estudar a respeito da crise econômica que o mundo atual está enfrentando, em especial a nossa nação, o Brasil. Segundo os especialistas, a crise econômica brasileira é resultado da crise política, mas sabemos que ela é, na verdade, consequência da ganância e da corrupção dos homens que não temem a Deus. Ou seja, é o resultado da queda no Jardim do Éden. Contudo, não importa o tamanho e a extensão da crise que enfrentamos, porque Deus tem sempre a provisão para o seu povo. O Senhor supriu as necessidades dos israelitas durante 40 anos no deserto. Supriu as necessidades do profeta Elias em Kerit, enviando pão e carne. Deus não mudou. Eu sou o Senhor e não mudo. Então, o Senhor, ele continua abençoando e suprindo as necessidades dos seus filhos. Toda crise, com certeza, é ruim. Mas, em meio a elas, podemos ver as mãos de Deus estendidas, como a nação israelita viu em pleno deserto. Aliás, o primeiro tópico vai tratar sobre a provisão divina em um mundo caótico. E nós vamos detalhar alguns importantes pontos desta provisão à luz da palavra do Senhor nosso Deus. É importante que nós sabemos que, em meio às crises, a nossa fé é fortalecida. Aleluia! Com certeza, um dos maiores exemplos da providência divina, em pleno deserto, está na leitura bíblica em classe no capítulo 16 do livro do Êxodo. Pois a palavra de Deus nos dá o posicionamento do povo de Israel em pleno deserto. A Bíblia nos diz que, logo após a travessia do Mar Vermelho, eles adentraram o deserto, saíram ao deserto de sur e caminharam por três dias sem encontrarem água. Chegaram em um lugar por nome Mara, cujas águas não eram potáveis, eram águas amargas. Ali o povo murmurou e Moisés orou ao Senhor e Deus lhe mostrou um lenho, no qual ele colocou nas águas e as águas foram saradas. E a Bíblia diz que ali eles receberam de Deus estatutos, ordenanças e ali eles foram provados. Logo depois deste episódio, nós vamos encontrar este povo chegando ao deserto de Elim, aonde havia ali doze fontes e setenta palmeiras. Doze fontes de águas e setenta palmeiras. E ali eles acamparam junto às águas. Passado um tempo determinado por Deus, a Bíblia diz que eles partiram daquele local aonde estavam as doze fontes e saíram pelo deserto. E eles chegaram no deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. A Bíblia nos dá, nos fala que já era no dia quinze do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Ali toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. É quando Deus então manifesta sua glória naquele lugar. Porque nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, dizendo que depois que eles murmuraram, reclamaram, dizendo quem dera morrêssemos pela mão do Senhor no Egito, melhor do que morrer aqui no deserto. Então Deus se manifesta e disse a Moisés, eis que eu vos farei chover pão dos céus. Aleluia! E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, o capítulo dezesseis, versículo seis, Moisés diz, então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito e amanhã vereis a glória do Senhor. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus queria que estes israelitas soubessem que aquele que os tirou do Egito ainda estava com eles. Quantas vezes, em meio às crises da vida, achamos que Deus nos abandonou. Deus não abandona. Deus está conosco. Deus está contigo, mesmo em meio às crises. Quando Moisés diz, à tarde sabereis e amanhã vereis, glória a Jesus, a glória de Deus. Deus, ou seja, era a manifestação da provisão de Deus naquele lugar. Os filhos de Israel seriam humilhados diante de Deus, pois Arão os reuniu dizendo, chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E quando se aproximaram e olharam para o deserto, de repente, a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olha a providência de Deus no texto bíblico. As codornizes que subiram e cobriram o arraial. Ou seja, Deus proveu naquela tarde, enviando as codornizes, enviando carne para aquele povo se alimentar. No outro dia pela manhã, eles colheriam aquilo que a Bíblia chama de maná, o pão vindo dos céus, que para nós hoje representa Cristo, o nosso Salvador. Mas as codornizes que subiram e cobriram todo o arraial dos filhos de Israel, faziam o seu trajeto habitual de migração pelo Mar Vermelho, em grande quantidade nesta época do ano. E, com certeza, cansada pelo voo longo, podiam ser capturadas facilmente perto do chão. Era a providência de Deus para a vida deles. Na manhã seguinte, eles viram a glória do Senhor, porque houve um orvalho ao redor do acampamento. E, quando o orvalho se secou, encontraram uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E, quando os filhos de Israel viam aquilo, então eles perguntaram, O que é isto? O que é isto? Moisés respondeu, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Aleluia! O nome maná é proveniente desta pergunta, O que é isto? Pois a palavra maná, no original, significa o que é isto. Há quem procure identificar o maná bíblico com as substâncias naturais encontradas nesta região. Embora sejam muitos semelhantes, em certos aspectos, estas substâncias naturais não se ajustam à narrativa bíblica. Não surgem em grande quantidade, nem podem ser o principal alimento. ocorrem somente durante um curto período do ano. O maná da Bíblia, ela contém algumas características que vale a pena mencionarmos aqui. Primeiro, foi o principal alimento nutritivo para Israel por um período de 40 anos que viveram no deserto. O maná só para de ser a provisão, deixa de ser a provisão de Deus quando eles entram na terra prometida e começam a plantar para colher. Segundo ponto importante em respeito ao maná é que era fornecido em grandes quantidades, ou seja, o suficiente para os milhares de israelitas no deserto, na liderança de Moisés. Terceiro ponto importante, ocorria ao longo do ano todo, ou seja, 360 dias no ano havia maná. Quarto ponto, aparecia somente em seis dos sete dias da semana. Era ordem divina. Aqui está um grande milagre. Em seis dias eles tinham o maná, menos no sábado. Eles não podiam colher no sábado. Isto era ordenança divina. Quinto ponto importante sobre o maná é que criava bichos se fosse guardado por dois dias, com exceção no sábado. Ou seja, de domingo a sexta eles colhiam o suficiente e se alimentavam com toda a família e não podiam guardar para o outro dia, porque senão estaria cheio de bichos no outro dia. Mas na sexta eles colhiam o suficiente para sexta e sábado. E no sábado, olha o milagre de Deus, quando eles iam comer não tinham bichos. Era providência divina sobre a vida deles. Então, obviamente, este maná era um milagre de Deus, sendo para nós um tipo de Cristo que desceu do céu. É interessante que as instruções para colher o maná eram inequívocas. Ou seja, cada família tinha de colher a quantidade suficiente para o consumo de um dia. A Bíblia diz um gômer por cabeça, cerca de 1,3 litros por pessoa e segundo o número de pessoas da família. Pelo milagre do aumento ou da diminuição de acordo com a necessidade vigente. Ou seja, não sobejava para quem colhesse muito e nem faltava para quem colhesse pouco. eis o milagre de Deus em meio a uma grande crise no deserto. Aleluia! Conforme a leitura de Êxodo capítulo 16, Deus provê o maná para o povo de Israel no deserto. Ao folhearmos a palavra de Deus no capítulo 11 do livro de Números, também nós vamos ver mais uma providência de Deus entre o povo. Porém, a Bíblia diz que agora eles estão cansados de comer o maná. Conforme dizemos no episódio anterior, Êxodo capítulo 16, versículo de número 31, diz que o maná era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. Números capítulo 11, versículo 7, confirma dizendo que o maná era como semente de coentro e a sua cor como a cor de bidélio. Ou seja, o maná se assemelhava às pérolas. E o que eles faziam? Os israelitas, o colhiam, moriam e cozinhavam e faziam bolos com ele. Como tinha gosto de azeite fresco, o maná era doce e supria com certeza a necessidade dietética do povo que era nômade no deserto, que não podiam obter frutas, pois no deserto não tinha e com certeza aqui no capítulo 11 de Números nós vamos ver que o gosto do maná se tornara fastidioso. Fastidioso. conforme o texto bíblico diz, já faziam cerca de dois anos e três meses, dois anos e três meses, que eles estavam junto ao Monte Sinai. Como que nós chegamos nisto? O capítulo 16 do livro do Êxodo, no versículo 1, diz que Deus envia um maná no segundo mês, aos quinze dias do segundo mês, depois que eles saíram da terra do Egito. No capítulo 19 do livro do Êxodo, a Bíblia diz que chegaram no Monte Sinai no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. O capítulo 19 do Êxodo, versículo 2, diz que tendo partido de Refdim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois ali, acampou-se de fronte do monte, no caso aqui, é o Monte Sinai. Números, capítulo 10, versículo de número 11, diz, e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai e a nuvem parou no deserto de Paran. Ou seja, dois anos, dois meses e vinte dias, eles partiram do Monte Sinai. No capítulo 10, de Números, versículo 33, diz que assim partiram do monte do Senhor caminho de três dias e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de três dias para lhes buscar lugar de descanso. Então, três dias depois que partiram do Monte Sinai, depois que o tabernáculo estava tudo pronto, tudo preparado, as tribos de Israel saíram conforme as suas bandeiras, conforme a ordenança divina, a ordem de Deus pela marcha no deserto, então chegaram a essas condições. A Bíblia diz no capítulo 11 de Números que eles começaram a se queixar e devido a esta queixa e a esta murmuração mais uma vez agora, Deus, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. eles clamaram a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo apagou. Mas aí a Bíblia vai dizer que existia um vulgo diante deles, no meio deles, ou seja, alguns estrangeiros que aproveitaram a saída do povo de Israel do Egito veio também no meio deles e eles começaram a se lembrar do que eles comiam no Egito. Olha o que que a Bíblia diz no capítulo 11 no versículo 4 de Números. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Eles começaram a desejar as coisas do Egito. O versículo 5 diz que eles se lembraram dos peixes que no Egito eles comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Aí o versículo 6 diz, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Eles se já enjoaram de comerem maná. Deus não viu coisa boa no coração deles. Então, eles murmuraram contra o Senhor. E agora o Senhor mais uma vez faz assoprar um vento que lhes traz codormizes. E o povo naquele desejo de comer carne, de comer carne, o Senhor diz, vocês vão comer, não é um só dia não, vocês vão comer o mês todo, o mês todo vocês vão comer carne. Até o próprio Moisés questionou a Deus, mas Senhor, da onde viria tanta carne. No capítulo 11 do livro de Números, versículo de número 21, olha o que disse Moisés, 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito, dali-ei carne, comerão um mês inteiro, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou a juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Deus, mais uma vez, manifesta o teu poder, o seu poder, a sua mão estendida está sobre o povo de Israel. Amados irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, uma coisa importante, é importante que você leia também, Números capítulo 33, porque vai nos falar das jornadas do povo de Israel no deserto, para que você compreenda que este acontecimento se deu logo depois da saída deles do Monte Sinai, ou seja, cerca de dois anos e três meses depois da providência de Deus do capítulo 16 do livro do Êxodo, que fique isso aqui registrado, pois as mãos do Senhor continuam estendidas, eles comeram carne o mês inteiro, porque Deus enviou codornizes, voando com cerca de 90 centímetros, dois cômodos equivales de 90 centímetros a um metro de altura e o povo colheu carne e se estendeu pelo arraial todo, a Bíblia diz que foi o dia todo, a noite toda, eles colhendo codornizes e ajuntaram alimento para um mês, um mês, Deus provou mais uma vez que Ele é poderoso e tudo está no seu controle. Glória a Deus! Ainda na mesma lição, nós vamos encontrar no terceiro tópico, falando sobre as características do mundo atual. Sendo elas, a primeira característica a tratar é sobre o antropocentrismo, ou seja, uma sociedade centrada no homem. O que que vem a ser isso? Do grego antropos, que quer dizer homem, do grego centrum, centrum, quer dizer centro, mais ismo. O que que é isso? É uma perspectiva teológica, filosófica, que coloca o homem como centro do universo, descartando na prática a ideia de um Deus bom, justo e que se interessa pelos negócios da humanidade. O antropocentrismo leva sempre em consideração o que declarou o filósofo grego Portágoras, dizendo o homem é a medida de todas as coisas. Outra característica do mundo atual é o relativismo. A palavra relativismo vem do latim relativas, que é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto, por depender de contingências e condicionamentos. Sob esta ótica caem por terra os princípios éticos da verdade, ou seja, o relativismo moral tem sido utilizado pelos ditadores para destruir os princípios da liberdade e da fé em Deus. Outra característica do mundo atual é o secularismo, do latim século mais ismo. O que que vem a ser isso? É a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. O secularismo ou o materialismo tem o homem e somente o homem como a medida de todas as coisas. Pode ser considerado sinônimo de humanismo. E lembre-se, mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. O que que Deus te abençoe e até a próxima. O que Deus te abençoe e até a próxima.